Fala pessoal, aqui é a Fabi Calati do Columificando e hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esses oniguinhos em formato de gatinho. Eu comprei essa forminha pela internet na Amazon aqui do Canadá. Eu paguei 14,80 dólares canadenses, que se eu convertesse em reais daria 67 reais. Mas eu dei uma olhadinha e eu achei na Amazon no Brasil também e aí estava por R$ 74,00 eu achei. Então ela vem esse tapetinho, vem o molde e vem esses cortadores das alvas. É tudo bem simples, não tem nada de difícil e dá para fazer rapidinho. Então eu vou mostrar para vocês como eu utilizei. Depois de ter lavado a forminha eu coloco o arroz e aí eu vou deixando ele bem cheinho para completar qualquer buraquinho que tenha para ele ficar com formato bem legal mesmo. Eu umedeço um pouco a mão para o arroz não grudar, porque o arroz japonês ele é bem grudento, né? Então depois de ter colocado o arroz só tampo. E aí eu pressiono bem, para poder ficar a forma do gatinho bem direitinho. Depois também eu vou tentar fazer sem a forminha para ver como é que fica. Para quem não tiver, se dá para fazer sem a forma mesmo. Eu coloquei um pouco de, eu coloquei um pouco de mais, mas não tem problema, é melhor do que faltar, porque se sobrar é só tirar o excesso, que nem eu estou fazendo e se faltar não vai ficar tão legal. Estão uns buraquinhos na forma, então é melhor que sobre, porque a gente tira o excesso depois. Ficou muito bonitinho. Ele ficou formato bem facinho. E aí eu decidi fazer todos brancos, mas na verdade eu fiz um preto. E dá para colocar molho de soja também, aí ele fica coloridinho só em algumas partes, para mudar um pouquinho a aparência deles. Esse daí eu vou fazer a patinha, que veio o molde de uma patinha também. E aí eu vou fazer com esse bolinho de arroz. Então eu pego um pouquinho, dou uma amassada e vou girando com a mão úmida para não grudar. E aí eu vou fazendo uma bolinha. Deixar ela bem pressionada e depois eu só aperto um pouquinho para achatar. Faço 10. E agora eu vou fazer os moldes dos rostinhos. Então eu percebi que mesmo apertando bastante, ele não corta tão legal. Daí eu tirei ele de cima dessa almofadinha que vem. E eu apertei com os dedos mesmo porque ele vem umas serrinhas de plástico atrás. E aí assim saiu direitinho. Daí é só colocar em cima. E eu fui fazendo primeiro os rostinhos. E aí depois eu fiz os bigodinhos por último porque ele ficava na outra forminha. Eu fiz todos os rostinhos primeiro. Olha só que bonitinho que fica. E é bem prático. Principalmente para criança. Para colocar no bentô. E aí tem vários rostinhos. Esse preto eu só enrolei ele na alga. E aí eu fui ajeitando. Fiz a patinha também com o molde primeiro. Eu ia fazer a sapatinha desse jeito. Mas aí eu desisti. Eu decidi fazer de outra cor para poder mostrar. Eu decidi fazer uma rosa. Uma patinha rosa depois. Esse gatinho vai ter umas listrinhas. Na cabecinha. E esse daí vai ser para o gatinho preto. Então eu peguei um queijo. E coloquei. E fiz o molde com queijo. Mas eu achei que o meu queijo e a patinha estava muito grossa. Se tivesse mais fina seria melhor. E a patinha. Para ficar rosinha eu fiz com o presunto. Os gatinhos já estão com bigodinhos. E aí para poder fazer o peixinho que veio. Eu fiz com essa carne processada de caranguejo. Daí depois é só empratar. Ou pode colocar na lancheira. No caso no bentô. Aí eu coloquei umas folhinhas verdes. Umas cenourinhas. E uns tomatinhos. Também fiz um peixinho com queijo. Agora eu vou fazer esse daí sem o molde. Para ver se eu consigo também. Daí eu fiz uma bolinha. Igual eu fiz a patinha. E eu fui puxando as extremidades. para fazer as orelhinhas. Para deixar o formato do gatinho. Depois eu dei uma achatadinha também. Para ficar mais próximo do formato. Não ficou perfeito. Mas até que ficou bem parecido. Eu tentei pegar o umbigo de confeiteiro. Mas como ele não tem a serrinha. Ele não fica redondinho perfeito. Dá uma quebradinha. Então eu decidi fazer tudo na tesoura mesmo. A orelhinha lá. Eu poderia ter cortado um pouco maior também. Mas está aí no canto direito. Inferior. É que ficou bonitinho. Dá para fazer sim. E está aí o nosso nome gíris de gatinho. Tem. 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 Obrigado.